Música Uma dupla que se tornou referência no universo da decoração de eventos. Com mais de 35 anos de atuação no mercado, os irmãos Márcio e Celso eram bem jovens quando deram pontapé inicial para a criação do negócio. Na década de 70, eu vim para cá e não sabia absolutamente nada, eu fui aprendendo. Isso foi um processo que durou alguns anos, meu irmão nunca combinou comigo como seria, aconteceu naturalmente, eu fui me inteirando, fui indo, fui indo, fui indo. Passado alguns anos, eu estava praticamente à frente, era ele, só assinava a coisa. E infelizmente, em 93, meu irmão teve um problema muito sério de saúde, precocemente, nos deixou. Essa base toda que eu tenho hoje, eu tive lá atrás a partir desse meu irmão, que foi o cara que começou e que me ensinou, olha, o caminho é esse, 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 e foi por aí que eu fui e é por ele que eu estou até hoje. Era para ser mais uma entre tantas empresas do ramo, mas eles se especializaram. E o Lugar ao Sol foi conquistado graças ao que consideram o grande diferencial, o acompanhamento do projeto. Se eu não tenho uma flor que não é assim espetada, que eu não esteja próximo, ou acompanhando de forma muito direta, para saber exatamente, por mais experiência que o florista, que o pessoal que trabalha com isso tenha, quem vendeu e sabe a característica que tem que ser dada, se o arranjo é mais redondinho, se é mais soltinho, se é mais dessa flor ou mais daquela, fui eu. Eu é que tratei isso com o meu cliente. Eu que tenho que passar essa informação para a execução sair exatamente daquele jeito. São casamentos, festas e eventos corporativos. Os serviços incluem ainda cenografia, ambientação floral e mobiliária decorativa. O processo é assim, você tem que primeiro identificar as preferências do teu cliente, da noiva. E a partir disso, a partir do ok do meu cliente, eu vou nas encomendas, muitas vezes eu vou no sítio de gente que é produtor, eu tenho já alguns parceiros de longa data que têm essa produção de determinadas flores. O processo todo é dessa busca daquilo que você efetivamente vendeu, da forma como você tratou, a encomenda, a retirada ou a entrega aqui, e a partir dessa entrega, o processamento. E para os que pensam que o Celso já se acomodou depois de tantos anos de experiência? Eu não me canso. É inerente ao meu negócio esse comprometimento. Ele faz parte de forma plena. Isso é o meu objetivo. Canso fisicamente um pouco, sim, mas no emocional, na postura de estar ali entregando aquele trabalho? De jeito nenhum. Depois que eu entreguei, aí eu posso relaxar, dormir, fazer o que for. Mas até que eu entregue, até que a coisa aconteça, eu não me canso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho